oi Paulinho, olha o que aconteceu aqui, o caminhão foi passando e afundou onde é para colocar os tubos, o que é que tu me diz? olha o trator que vem puxar aqui, está vendo? afundou lá em baixo, entendeu? e aí como é que faz? tem que mandar vir trazer um caminhão de pedra grande aí e jogar e colocar o tubo também, porque foi prometido colocar o tubo eu acho que afundou então Paulinho, manda o mais rápido possível o caminhão de pedra grande aí para que não vai passar mais nada entendeu? ele ataca? ele ataca? ele ataca? ele ataca? ele ataca? ele ataca?